Teoria e Prática de Ensino Deficiência Auditiva, Língua Brasileira de Sinais Faculdade Única Professora Denise Matias Soares Silva Aluno Marco Aurélio C. Luque Fregonese Unidade 4 Proposta de Educação Proposta Educacional Bilingue Nesta unidade, conversaremos sobre a proposta educacional bilingue Diferente das propostas clínico-terapêuticas Desvincularemos a ideia da doença, da reabilitação e Partiremos para uma discussão sobre uma proposta de inserção social do surdo Potencializando suas capacidades e minimizando suas limitações 4.1 O Bilinguismo Para o movimento surdo Contam as instâncias que afirma a busca do direito do indivíduo surdo Em ser diferente em questões sociais, políticas e econômicas Que envolvem o mundo do trabalho, da saúde, da educação, do bem-estar social Perlim, 1998 Nesta unidade, conversaremos sobre a proposta educacional bilingue Diferente das propostas clínico-terapêuticas Desvincularemos a ideia da doença, barra, reabilitação E partiremos para a discussão sobre a língua de sinais, traço libras Como ferramenta de inserção social Conforme já conversamos sobre o oralismo e a comunicação total A proposta bilingue tem como foco principal a língua de sinais Como já dito anteriormente, a primeira língua, L,1 Isso implica no fortalecimento da cultura e identidade surda Podemos considerar como marco dos movimentos sociais dos surdos brasileiros A década de 1990 Esse período é marcado pelos debates conceituais sobre a língua de sinais O bilinguismo Os impactos dos modelos clínicos-terapêuticos sobre as comunidades e identidades surdas Bem como os resultados de todo esse processo na organização da educação bilingue no Brasil Por outro lado, devemos pensar que é uma língua que não deve ser aceita Mas reconhecida como uma língua que faz parte do mundo e que o constitui Que envolve a cultura e as diferentes identidades surdas Pela criação, pela sua singularidade Antigamente, predominavam-se propostas clínicos-terapêuticas E elas fizeram-se presentes durante muito tempo Impedindo que os surdos tivessem direitos a uma vida plena A partir de agora, refletiremos sobre a concepção bilingue Que, contrariamente à visão clínico-terapêutica Amplia os horizontes Evidencia claramente uma visão sociocultural da surdez Em que o surdo é visto como um sujeito de potencialidades E não apenas de limitações Como sempre foi pensado e reforçado Sendo assim, para que o surdo seja inserido socialmente Mantendo sua cultura e identidade Ele não precisa ter uma vida semelhante ou igual à vida do ouvinte Ele pode ser ele mesmo Figura 1 Comunicação com língua de sinais Quadrinho Turma da Mônica Magali falando Quando quiser alguma coisa, é só falar com a gente Usando sinais E a Mônica diz O que ele está falando? A Magali diz Que deixou o livro com a gente De propósito Ele está feliz porque aprendemos quase todos os sinais Fonte Maurício de Souza S.D. Asterisco Sempre que o balão azul aparece nesse formato É porque a turma está usando a língua de sinais Pressupõe-se no bilinguismo que o acesso à língua de sinais Deve ocorrer de forma bem O texto que está errado Vamos corrigir De forma bem precoce Como a primeira língua Estamos falando, nesse caso, no Brasil A Libras E a segunda língua, a língua portuguesa Para Godfield, 2002 Abre aspas O pressuposto básico é que o surdo deve ser bilíngue Ou seja, deve adquirir como língua materna A língua de sinais Que é considerada a língua natural dos surdos E, como segunda língua A língua oficial de seus pais Oficial de seu país Fecha aspas A partir dessa compreensão Percebemos a importância das discussões Acerca dos espaços conquistados pelos surdos Assim como Os discursos hegemônicos sobre a surdez Buscando uma transformação social Sobre as representações dominantes Relacionadas às identidades surdas Que as compreendia como anormal ou deficiente Hall, 1997 Um evento muito importante para a comunidade surda Foi o 5º Congresso Latino-Americano As discussões realizadas nesse Congresso Culminaram com a elaboração do documento intitulado Abre aspas A educação que nós, surdos, queremos Fecha aspas Posteriormente, esse documento regulamentou a Lei de Libras no Brasil Fernandes Moreira 2014 Esse documento preconizava dois pontos 1. As políticas e práticas educacionais para surdos 2. Comunidade, cultura e identidade 3. A formação do profissional surdo Observe abaixo a constituição total do documento Fique atento Tabela A educação que nós, surdos, queremos Primeira parte Políticas e práticas educacionais para surdos 1. Direitos humanos 2. Escola de surdos 3. As classes especiais para surdos 4. As relações entre o professor ouvinte e o professor surdo Segunda parte Comunidade cultural e identidade surda 1. Identidade surda 2. As línguas de sinais 3. O currículo da escola de surdos 4. A relação entre a escola de surdos e a comunidade surda 5. As relações com a família 6. As artes surdas 7. As culturas surdas Terceira parte A formação do profissional surdo 1. Os educadores surdos 2. Os instrutor de línguas de sinais 3. O monitor surdo 4. O pesquisador surdo 5. Os surdos universitários Fonte elaborada pela autora 2020 Retomando a discussão sobre o bilinguismo Para que ele consolide-se Alguns pontos devem ser considerados 2 pontos 1. O surdo Precisa ter contato com a língua de sinais 2. Deve prevalecer A visão socio-antropológica Ou a diferença E não a deficiência 3. A língua e a cultura surda Precisam ser reconhecidas 4. Reconhecimento dos direitos linguísticos e culturais 5. O conhecimento de mundo E as experiências na constituição dos conceitos Para compreender melhor tudo o que já foi dito Leia o trecho de Grosjean 2002 Acerca do direito da criança surda de crescer bilingue Busque por mais Leia o texto Abre aspas O direito da criança surda de crescer bilingue Fecha aspas Disponível em Ao longo da leitura da unidade Percebemos que a história do surdo Passa por duas vertentes A clínico-terapêutica E a socio-antropológica Entretanto Vocês devem estar perguntando-se Por que é importante saber sobre essas duas visões? Vamos sintetizar tudo o que foi discutido De uma forma mais consolidada Vamos pensar Tabela A educação do surdo na história Visão clínico-terapêutica Dois pontos Socio-antropológica Deficiente Dois pontos Surdo Aliás, vamos repetir aqui A primeira coluna é a visão clínico-terapêutica E a segunda coluna é a visão socio-antropológica Vamos lá então Visão clínico-terapêutica Dois pontos Deficiente Visão socio-antropológica Dois pontos Surdo Visão clínico-terapêutica Dois pontos Deficiência Visão socio-antropológica Dois pontos Diferença Visão clínico-terapêutica Dois pontos Oralismo Visão socio-antropológica Dois pontos Língua de sinais Visão clínico-terapêutica Dois pontos Ausência de audição Visão socio-antropológica Dois pontos Possibilidade Fonte Elaborado pela autora Dois mil e vinte Como demonstrado O bilinguismo Apresenta uma visão Socio-antropológica Pois Reconhece A surdez A partir da diferença E não da deficiência No próximo item Discutiremos Sobre a cultura E as identidades Surdas 4.2 Cultura surda Até o presente momento Conversamos sobre a língua E as diferenças linguísticas Para além desse disso Aqui o texto está errado Para além disso É preciso pensar também Que é uma comunidade Linguística É Atravessada pela cultura Já que A língua e a cultura Estão intrinsecamente Interligadas Portanto Não podemos conversar Sobre a surdez Sem compreender A cultura surda Não podemos esquecer Que a constituição Da cultura Está na questão Bicultural E na perspectiva Bilingue Muitas são as discussões Que surseiam A cultura surda Segue abaixo Um exemplo De um encontro Em que muitos Especialistas Reuniram-se Para debater Assuntos como Dois pontos Educação de surdos Dois pontos Tendências Desafios e perspectivas Implementação da disciplina Libras Nas instituições de educação superior Política de educação especial Libras Libras E o quinto encontro Traço Serviço de apoio pedagógico Dois pontos Contribuições para educação inclusiva Abre parênteses S.A.P. Fecha parênteses Ocorridos Ocorridos na FESP Teve por objetivos Promover o debate Sobre os aspectos Políticos Linguísticos Educacionais Da educação de surdos Em âmbito nacional E internacional E sobre os avanços E tensões Relativos A implantação De diretrizes Para a educação especial Na perspectiva inclusiva Ainda sobre este evento O professor Johnson 2015 Da Universidade Galo De Estados Unidos Argumentou que Propiciar ao surdo Uma educação digna E de qualidade É algo simples Abre aspas A educação de surdos É algo bem simples E É algo Que venho falando Desde o início Das minhas Pesquisas De quando ingressei Meu trabalho Na Universidade Gol De Galo De Galo De Não mudei em nada O modo como penso Que deve ser a educação Bilingue de surdos Tem que ter a língua De sinais lá O problema é que Nada mudou Continuo há anos Falando a mesma coisa E A escola Produzindo O mesmo modo De educação Frustrante Para os surdos Dois pontos Educação Que em nada Inclui Fecha aspas Johnson 2015 Vamos pensar Se de acordo com Johnson 2015 Abre aspas A educação de surdos Aqui o texto está errado Vamos repetir A educação de surdos É algo simples Fecha aspas Porém Porém Ela não é inclusiva Será que a cultura surda Está sendo respeitada Reconhecida E incluída Após ler o desabafo Do professor Johnson Você acredita Que a realidade Da sua escola E da sua prática Aproximam-se Das conclusões dele A educação No seu ambiente De trabalho É inclusiva Ou excludente Para surdos Como você explica Sua resposta A cultura surda Tal como a cultura Ouvinte É atravessada Por valores Comportamentos Características Próprias Que Compõem um grupo De surdos Vejamos alguns Apontamentos De Poché 1989 E Morim 2001 Dois pontos A Item A A língua É muito importante Na formação E produção Da cultura Por meio dela É possível Aqui o texto Está errado Vamos ver aqui Vamos Corrigir aqui É possível Iniciar processos De criação Dar sentido Para as coisas E Simbolizar o mundo Assim Não podemos conceber A ideia De uma Sem a outra Poché 1989 Item B A cultura É singular Ouvinte E tem uma O texto Está todo Errado Aqui Ouvinte É singular Ouvinte Tem uma E surdos Tem outra Além de ser Transmitida De geração A geração Morim 2001 Figura 11 Aquele Cara Surdo Detli Dif Gai Primeiro Quadrinho Os três Desejos De Natal 1 Mais surdos Talentosos Na TV E nos filmes 2 Todos os vídeos Devem ser legendados 3 Que os médicos Saibam A comunicar Em libras Fonte Matt E K Digle S. D Agora que conhecemos Um pouco Sobre a cultura Surda Os direitos Linguísticos E A sua Visão Socio Antropológica Vamos conversar No próximo item Sobre as Identidades Surdas 4.3 Identidade Surda Você já sabe O que é cultura Surda Aliás Você já sabe O que é cultura Surda E sobre identidade Surda Já ouviu falar Alguma vez Não é só a cultura Que precisa ser Incluída Mas A identidade Também Chamamos Identidades Surdas O conjunto De Realidades As histórias E os contextos Sociais E o contexto Social Em que o surdo Está inserido Tipos de surdas Dois pontos Um A congênita Quando o sujeito Nasce surdo Dois Pós-linguística Dois pontos Na fase De aquisição oral A criança Perde a audição Três Alguns surdos Conhecem a língua De sinais Outros Não tiveram acesso Em nenhum momento De suas vidas Quatro Uns são Filhos De pais surdos Outros De pais ouvintes Cinco Em alguns casos A família Rejeita A língua De sinais Seis Outros casos O surdo Faz uso De gestos Abre aspas Caseiros Fecha aspas Ao longo De nossa Trajetória Profissional Encontraremos Todas essas Situações E Até mesmo Outras Que desconhecemos São os mais Variados Contextos Da surdês Diante disso É importante Que Como professores Ou profissionais De AEE Aqui não explica O que é AEE Intérprete de Libras Reconhecemos Que contexto Reconhecemos Em que contexto O surdo Está inserido Isso chama-se Reconhecer a história A cultura E a identidade surda Vamos pensar Procure saber Se na escola Que você trabalha Os envolvidos Com a educação Especial E a educação Para surdos Preocupam-se Em conhecer A história A cultura E Identidade surda Ou apenas Matriculam Os alunos Afim de cumprir A legislação De que Abre aspas Todos têm direito A educação Fecha aspas Se Cercar-se Dessas informações Impacta Na escolarização Dos alunos Surdos Pergunta Em quais pontos Para identificarmos As identidades surdas Perlã E Strobel 2008 Pesquisadoras Surdas Descreveram As identidades Surdas 1 Identidade 1 Identidade surda Política 2 pontos Representa O grupo De surdos Que utilizam A comunicação Visual Reconhecem Suas diferenças E As implicações Visuais Identidade 2 Identidades surdas Híbridas 2 pontos Representa O grupo De surdos Que nasceram Ouvintes Mas Por algum motivo Tornaram-se surdos Esse grupo Conhece a estrutura Do português falado E utilizam A língua de sinais Em várias situações Grupo Identidades Identidades de transição 2 pontos Esse grupo É Representado Pelos surdos Que não tiveram Acesso Nem a comunidade Surda Nem a cultura Surda Representando Sua identidade Como A sua identidade Como ouvinte Mas Que Passaram A fazer parte Da comunidade Surda Chamamos De transição A passagem Do mundo Ouvinte Com Representação Da identidade Ouvinte Para a identidade Surda 4 Aliás Identidade 4 Identidade surda Incompleta 2 pontos Alguns surdos Alguns surdos Vivem tentando Socializar De forma Compatível Com a cultura Dominante Traço Ouvinte Mas Não Sentem-se Ouvinte Alguns Eles não sentem-se Ouvintes O texto aqui está Cheio de erro Identidade 5 Identidades flutuantes 2 pontos O surdo O surdo Espera-se Na hegemonia Do ouvinte Procurando Manifestar-se De acordo Com o mundo Ouvinte Em alguns casos Existem surdos Que desprezam A própria cultura Sem manter Nenhum tipo De compromisso Com ela Outros Vivem Obrigatoriamente Conformados Com ela Ainda Segundo a pesquisadora Dois pontos Abre aspas A constituição Da identidade Dependerá Entre outras coisas De como o sujeito É interpelado Pelo meio Em que vive Um surdo Que vive Junto a ouvintes Que consideram A surdez Uma deficiência Que deve ser tratada Pode constituir Uma identidade Referendada Nesta ótica Mas Um surdo Que vive Dentro de sua Comunidade Possui outras Narrativas Para contar A sua diferença E Constituir Sua identidade A concepção Do conceito De identidades Surdas Muda de sujeito Para sujeito Ela muda Da mesma forma Que não temos Uma identidade Única de surdos No meu conceber Não existe Um modelo De identidade surda Se Percebem Se a fragmentação Das identidades Surdas No momento Em que Olham-se Para a diferença Existente Entre os surdos Nessas identidades No que as Constitui Diferentes Entram os diferentes Aspectos históricos E sociais A transitoriedade Dos discursos Representados E representantes De sujeitos Existem Diferentes Possibilidades De identificação Das identidades Fecha aspas Perla Strobel 2008 Percebemos Por meio do texto E da identificação Das identidades Surdas A diversidade E como os sujeitos Surdos Possuem Singularidades E particularidades Além de sofrer As influências Do mundo Ouvinte 4.4 Fundamentos Legais Após Conversarmos Sobre a Cultura E a Identidade Surda Precisamos Conhecer Refletir E discutir Sobre alguns Marcos Legais Que tratam Dos direitos Dos surdos 1. Constituição Federal Trata em seu Artigo 28 Do direito A educação De forma Egoritária Respeitando As especificidades E singularidades Das pessoas Com Deficiência Brasil 1988 2. Declaração De Salamanca Representa Um marco Para a educação Especial Em relação Linguística 2. As políticas Educativas Deverão Levar Em conta As diferenças Individuais E As diversas Situações Deve ser levado Em consideração Por exemplo A importância Da língua Dos sinais Como meio De comunicação Para os surdos E ser assegurados E ser assegurado a todos Os surdos Acesso ao ensino Da língua de língua de sinais De seu país 3. Lei de Diretrizes E bases Número 9394 Barra 96 Trata Da educação Especial Modalidade Modalidade de educação E do direito A inclusão E do reconhecimento Da diferença Linguística Brasil 1996 4. Lei federal 10.436 De 24 de abril De 2002 Reconhece a Libras Como a língua Oficial do Brasil Brasil 2002 5. Decreto 5626 Barra 05 Trata da garantia De educação Bilingue Acesso A língua De sinais Presença De intérpretes De libras Presença Do professor Surdo Nos ambientes Educacionais Inserção Da libras Como disciplina Curricular Reconhecimento Da cultura Surda Brasil 2005 Lei nº 12.319 Barra 2010 Reconhece A profissão Do intérprete De libras Em seu artigo 5 Resolve Que o profissional Deverá ser avaliado Anualmente Em tradução E interpretação De libras Traço Língua portuguesa Aplicado Pelo MEC 7 Lei nº 14.191 De 3 de agosto De 2021 Insere na lei De diretrizes E bases Da educação Nacional Lei nº 9.394 De 1996 A educação A educação Bilingue De surdos Como uma modalidade Separada Da educação Especial Essa modalidade De ensino Deverá iniciar-se Na educação infantil Estendendo-se Ao longo Da vida 4.3 Fundamentos legais Fonte Elaborado Pela autora 2020 Entre todas As legislações A mais relevante Para a educação De surdos Foi a lei De reconhecimento Da libras Que Reconhece O estatuto Linguístico Da língua De sinais No Brasil Artigo Primeiro Abre aspas É reconhecida Como meio Legal De comunicação E expressão A língua Brasileira De sinais Traço Libras E outros Recursos De expressão A ela Associados Parágrafo único Entende-se Como língua Brasileira De sinais Traço Libras A forma De comunicação E expressão Em que o sistema Linguístico De natureza Visual Motora Como Estrutura Gramatical Própria Constitui Um sistema Linguístico De transmissão De ideias E fatos Oriundos De comunidades De pessoas Surdas Fecha aspas Artigo Segundo Abre aspas Deve ser garantido Por parte do poder público Em geral E empresas Concessionárias De serviços públicos De assistência A saúde Devem garantir Atendimento E tratamento Adequado Aos portadores De deficiência Auditiva De acordo Com as normas Legais Em vigor Fecha aspas Artigo Artigo 4º Sistema Educacional Federal Aliás O sistema Educacional Federal E os sistemas Educacionais Estaduais Municipais E do Distrito Federal Devem garantir A inclusão Dos cursos De formação De educação Especial De fonoaudiologia E de magistério Em seus níveis Médio e superior Do ensino Da língua brasileira De sinais Libras Como parte Integrante Dos parâmetros Curriculares Nacionais Traço PCNs Conforme A legislação Vigente Fecha aspas Parágrafo único Abre aspas A língua brasileira De sinais Libras Não poderá Substituir A modalidade Escrita Da língua Portuguesa Fecha aspas Brasil 2002 Podemos Considerar Um ganho Muito significativo Para os surdos Ter sua língua Própria Reconhecida Em todo o país E escolas Busque Por mais Para os pais Ter um filho Diagnosticado Surdo Implica Uma série De escolhas Neste livro Ana Paula Santana Traz uma Reflexão Sobre as visões Médicas Fono Audiológicas Sociais E Neurolinguísticas Da condição Do surdo Com base Em pesquisas E entrevistas Com sujeitos Surdos E seus Familiares E educadores A autora A autora Revela Cerra-se Aqui A unidade 4 Do curso De Teoria E Prática De Ensino Deficiência Auditiva Língua Brasileira De Sinais Tchau 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 Vamos lá.